Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estou de volta com o 1 vs 5 O convidado da vez é ele, Forlan, o caçador da Team One É isso mesmo, time sensação do nosso CBLOL Time que subiu da segunda divisão e ficou desafiante E o Forlan foi contratado do Remo Brave, que tinha sido rebaixado também do CBLOL E está aqui representando um caçador participando desse nosso 1 vs 5 Ele que está de Ari E do outro lado, os 5 bronzes da vez que estão de Oriana, Veigar, Cassiopeia, Trash e Twitch Não temos Morgana e não temos Blitzcrank Os bronzes não foram por esse lado O Forlan, por outro lado, escolheu a Ari Um pouco diferente, ninguém ainda tinha escolhido a Ari Ele vem como a Ari de Flash e Teleport Então vamos ver como o Forlan vai se comportar contra os 5 bronzes Só lembrando como funcionam as regras Para o Forlan vencer, ele precisa eliminar os 5 bronzes Cada bronze que morre não pode mais sair da base Deixando o jogo 1 vs 4, 1 vs 3 e assim até o final Lembrando também que o Forlan pode ganhar o jogo se ele destruir o Nexus Somente pela rota do meio Para os bronzes vencerem, a mesma coisa Eles precisam ou destruir o Nexus pela rota do meio Ou eliminar o Forlan pelo menos uma vez Vamos que vamos, a onda de Minions já chegou O Thresh já está tentando o seu puxão E se você é novo no canal, está assistindo o vs 5 pela primeira vez Lembre-se de se inscrever Deixe esse like, vamos bater recorde de like Para tentar chegar a 50k de like nesse vídeo do Forlan E lembre-se, saiu vídeo do 1 vs 5 do Kami Que vocês tanto pediram, já está no canal Eu vou deixar o card aqui para vocês Poderem assistir também Primeira onda de Minions, o Forlan então conseguiu 3 Minions no farm com a sua área Gosto da área porque ela tem a mobilidade a partir do level 6 Ela tem o potencial de explodir um alvo Porque ele vai estar 6, os alvos vão estar 2, 3 Então lá ele vai estar bem forte Vai dar encanto, a orbe e todo o seu combo Lógico, sem incendiar você perde um pouco desse potencial Mesmo assim, o Forlan vem com uma escolha ali da área Que é no mínimo interessante Quero saber como é que ele vai executar essa campeã no momento Ele vai tentar farmar ali debaixo da torre Consegue pegar mais alguns Minions No começo do jogo é sempre assim né Enquanto o jogador Challenger ali, ele que está desafiante O Forlan tenta farmar de longe, crescer Pegar experiência e ouro Os bronzes ficam só esperando um momento para utilizar um controle de grupo Para tentar acabar com a vida do Forlan Que já está a level 3 Por no meio de teleporte, isso é muito bacana também Porque ele pode empurrar, pegar o ouro necessário Voltar e já voltar na linha com o teleporte rápido Assim ele não perde essa primeira torre Que é comum a gente ver os bronzes destruindo a primeira torre Dos jogadores desafiantes O Forlan usa tudo Toda a sua mana no momento para farmar O foco dele por enquanto é pegar os Minions E ter ouro no jogo E vem dando certo Veio o Hulk do Trash O Forlan desviou muito bem Mais um Minion aí Ele não conseguiu farmar O dano da torre dos Minions acabaram atrapalhando um pouco Todos os bronzes passam para o level 2 É um momento onde eles conseguem colocar mais uma skill E aí pode perigar um pouco a vida do Forlan Vamos dar uma olhada aqui no farm 11 para o Forlan no momento 420 de ouro E a Cassiopeia está com 12 Essa Cassiopeia está com um bronze farmando igual um Challenger aí No meio de outros 5 O Forlan tem mais uma leva de Minions aqui para farmar O Veigar pode ser o grande perigo do Forlan Errou Pode ser pego Tem atordoado Eles vão no dive Forlan para acabar perdendo Bom flash O encanto pegou Ele precisa da poção O veneno do Twitch está chicano junto com o Incendiar Vai sair vivo o Forlan Por pouco Perde o seu flash Doada dos bronzes Foram dois jogadores usando o Incendiar E a exaustão do Veigar Mas os bronzes ficaram com medo de ir para cima Era mais um hit Eles matavam o Forlan E aí ganhavam o jogo mesmo Que tivessem sido eliminados Não pensaram nisso O Forlan foi para a base Voltou com seu teleporte Voltou com mais um Anel de Dorn Tem dois agora na mão dele Estação perigando para o Forlan Então ele conseguiu sair vivo Faltou dano Lógico que os bronzes estão nível baixo Mas era assim Contra um debaixo da torre Então Se alguém dá um flash Todos tem flash Flash ataque básico já era O Forlan tinha sido eliminado Então faltou Faltou reconhecer E o Forlan Que foi puxado pela sentença Ali do Thresh Tem que ficar esperto Porque se ele tomar mais uma Vai encaixar O atordoar do Veigar Vai encaixar o dano Da Orianna E aí ele pode ser eliminado O Forlan vai conseguir farmar Consegue Utiliza suas habilidades Essa não E agora tem que Com cuidado Setar ali Organizar a onda de minions Da parte de trás Os minions Magos Ele conseguiu farmar todos Sem dificuldades alguma Ele vai pegar o level 6 Ele volta Fica parado Já que tem alguém na GH Lá ajudando ele Conversando com ele Level 3 Para os bronzes O Forlan deve pegar o level 6 Nessa onda de minions O Forlan vai ser na próxima Acertou a orb É isso que ele precisa fazer Farmar e acertar a orb Olha o dano que ele tirou Da Cassiopeia Acertando aí E a volta da orb Então é muito forte A Ary Nesse combo Forlan pega o level 6 E agora pode ser o momento Ele começar a jogar Começar a tentar Ser um pouco mais agressivo Tentência que passa em branco Novamente Twitch vai sair invisível Se o Twitch Tem que ficar do lado Do Forlan Esse é o momento perigoso É o momento da paciência Que todos os jogadores Falam que Quem está sozinho Precisa ter muita paciência Porque sabe que dá muito dano Mas qualquer passo em falso Os bronzes pegam E conseguem o abate Então Forlan tem que jogar Na paciência A partir de agora Forlan foi pra base Enquanto isso Os bronzes aproveitam Pra empurrar a onda de minions Na roda do meio E empurrar a torre Quase consegue a destruição Dessa Tier 1 O Forlan que voltou Com a bota de resistência mágica Que dá tenacidade Pra ele Então Uma bota Super defensiva Aí na mão Do Forlan Ele sabe que qualquer controle De grupo Ele pode ser eliminado Então Além da resistência mágica Pra tancar o dano Da Oriana Da Cassiopeia Do Veigar Ela dá a tenacidade Pra ele sair rápido Do controle de grupo Que pode entrar aí Do Trash E também do Veigar Então Uma escolha Inteligente Eu diria Do menino Forlan Nesse 1 vs 5 Ele que está level 7 Os bronzes level 4 Mas ele ainda não tentou Ele ainda não foi pra cima Com o seu combo Encanto Ultimate Dá aquele burst Quanto mais tem um passo Acredito que é um pouco pior E aí os bronzes vão começar Até a segurar mais Esse engage do Forlan É fácil também Pra empurrar a onda de minions Olha A sentença não pegou O ator Eduardo Veiga Também não Falou Rodou pelo lado Foi pego o Trash Ele tem o teammate Mas não foi pra cima Ficou um pouco receoso O Trash O Trash Perdeu mais da metade da vida E vai ser obrigado A dar recal Falou 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 Errou o encanto O Trash foi pra cima Ele vai ser obrigado A voltar com seus pulos Ele gasta os dois Pra voltar E consegue sair com vida Teve exaustão Do Veiga Inteligente E o Flash do Trash Pra sair Tentar dar o engage Pra cima do Forlan O Flash do Trash Também foi inteligente Mas não funcionou O Forlan vai ser obrigado Pra base E pode ser que perca A primeira torre do jogo Então comprou um tom Amplificador Mais algumas poções Antes de dar o TP Sim TP na torre Então não vai dar espaço Pros bronzes conseguirem A destruição Dessa torre no momento Trash também foi pra base Junto com o Twitch E agora vai ficar Mais tranquilo É isso Tá muito avançado O Veigar tentou Atordoar em cima do Forlan Ainda tem mais uma Orp Pra limpar esses Minions Vai tirando também Essa Sentinela Tem dois jogadores Somente aí Na rota do meio Isso é perigoso O Forlan Pode explodir alguém fácil Não tem ninguém ali Pra ajudar Fazer o Forlan Pagar a conta O Twitch vai sair Invisível Será? Saindo agora Saiu Não vai dar em nada Twitch recua A Oriana ainda não tem Ultimate Também muito bom Pro Forlan Ele pega level 9 Os bronzes ainda estão Nível 5 Acerta a Orbe No Trash O Trash voltou Com resistência Não O Trash voltou Só com vida O único que tá com resistência Ali é a Cassiopeia E olha lá Então Um trabalho ainda Tranquilo pro Forlan Mas lembrando que o Forlan Também foi Pra algo mais defensivo Ele fez a bota E agora tá começando A fazer dano Só com o do Forlan Tô vendo O percebimento Tá sendo realmente Empurrar a onda de minions E não deixar com que Os bronzes tenham pressão Em cima dele Pelo menos de zone Pra conseguir Colocar ali O controle de grupo Então um trabalho mais Em manter a rota empurrada Pegar o ouro Pra poder ter itens E depois explodir Os bronzes O Forlan Saiu errado Trash conseguiu O ouro Bicho Forlan Deu encanto Trash mostrou a maestria Trash deu Deu sentença errada O Forlan Não mostrou nada O Forlan foi pego Lembrando que ele tem flash Ele pode ser eliminado Incendiar tudo quanto é lado Ele já voltou Com o seu ultimate O encanto acabou pegando Na Oriana Muito dano O Forlan sai ali Com uma boa vida O Twitch tanca Uma parte da torre E o Forlan Nem precisou gastar O seu flash Somente o seu ultimate Pra sair com vida Um engage Dos bronzes Que não deu certo Foi flash do Twitch Incendiar do Trash E só Fora as habilidades Mas o controle de grupo Que precisa entrar Tanto do Veigar Tanto do Trash Não pegou E com isso O Forlan Escapou mais uma vez Com vida Já foi pra base E agora voltou De capítulo perdido Enquanto o Forlan voltava O bronze tentaram Empurrar um pouco A onda de minions Não conseguiram O Forlan pode ser pego Ele não tem o teammate Agora A sentença Passa em branco Um encanto Do Forlan Se pega ali No Trash O Trash já tá isolado Sozinho Contra a área do Forlan E poderia ser O primeiro abate do jogo Mas o encanto Não pegou A Uriana Tem level 6 agora Esse é o momento Ela também tem o potencial Agora de colocar O controle de grupo Pra cima do Forlan E quem sabe ajudar Na iniciação É isso também No GG Do 1 vs 5 Forlan level 10 Bronze level 6 Ultimate do Forlan Tá 3 quartos ali Tá quase voltando Mais uma orb que passa Forlan de novo Tenta limpar a onda de minions Não conseguiu ainda Momento que ele podia Tentar trazer alguém Pra debaixo da torre Com seu encanto Também não deu certo Trash fica ali pelo lado Tentando só agarrar o Forlan Mas também não dá certo Enquanto as ondas de minions Das rotas laterais O Flash Meu Deus O combo gigantesco First blood do Forlan O Trash tentou ir pra cima Errou tudo A Uriana também E o Forlan Sai com o primeiro abate Que jogada Bonita Rápida O Veigar não esperava E foi rapidamente eliminado Estamos no 1 vs 4 No momento Forlan depois do abate Foi pra base E aí os bronze aproveitaram Empurraram a onda de minions E Essa doida vai cair Vai dar tempo Que Forlan chegar Ele tem hora pra limpar Pode ser pego Nossa Ele deu o encanto Não Não veio o encanto Pra cima do Trash Ele só se preocupou Em limpar a onda de minions mesmo Forlan depois do abate Ele foi pra base Opa Já fechou o revólver Hextech Tá com uma poção Com refil Então Consegue ter Um pouco mais de sustento Por conta dessa poção Além da área Que tem um bom sustento Nesse Nesse momento do jogo E agora com o revólver Hextech Então Tá bem Tá encaminhando Ali o Forlan Fazendo uma build Muito bacana Pro 1 vs 5 E outra Está sem o Veigar Sem o Veigar A história Do 1 vs 5 Já é outra 1 vs 4 Tudo bem Do lado dos bronzes É bom Porque eles vão ganhar Mais experiência Vão crescer ainda mais rápido No jogo Porém O Veigar tinha um controle De grupo Importantíssimo Agora Só o Trash Tem um controle De grupo Um pouco mais confiável E também O ultimate da Cassiopeia Que o Forlan Vai saber desviar Então É um momento do jogo Complicado Ali pros bronzes Pegou Pegou na Cassiopeia O Forlan ainda não tem ultimate Se não poderia ter conseguido O abate Quase Combo Muito forte da Ari Tá muito bem No jogo o Forlan Vamos ver se o momento do jogo O Forlan consegue empurrar A onda de Minas Pra chegar na torre A Cassiopeia tá farmando Bem com o veneno Então recuperando bastante vida O Forlan Pode ser pego Pode pegar o Trash Ele já tem ultimate Já tem encanto Vamos ver se vai sair O encanto Foi na Oriana Na Oriana não Desculpa Na Cassiopeia O foco do Forlan É quem tem menos vida Ele quase conseguiu o burst O Flash da Cassiopeia Foi pra recuar E o Forlan também Ele deu o primeiro pulo Pra frente E o segundo pulo Ele preferiu recuar Se ele tente mais pra frente Ele até poderia Ter conseguido o abate Na Cassiopeia Porém Ele também poderia ter sido eliminado O Flash tenta A sentença não pega O Bruno Na Soriane Ainda tem Vai ser pego Vai ser pego Toma o combo do Forlan Encanto Meu Deus do céu Ele tomou o encanto A Orbe de volta Todo o dano Obrigado Speck Valeu pela travada Speck Olha o modo Speck Aí ajudando a gente Chega mais uma onda de Minions O Forlan Continua empurrando Fácil pra ele Ele já chegou na torre Já chegou a causar um pouco de dano Na Tier 1 Dos Bronze Então aos poucos Ele vai tentando buscar esse espaço E o Teatro Ali invisível Não consegue encontrar O espaço necessário Forlan já tem ultimate O Flash tá voltando O Forlan tá jogando na calma Tá sendo bem paciente Esperando o seu feitiço O Flash tá muito do lado Foi pego Tem a Orbe Metade da vida no combo Então ele não consegue o combo inteiro Oh Speck Para de travar No meio do combo do Forlan O Forlan ainda fica ali Provocando Sabe que vai ter o seu Flash Já já Então pode ser o mesmo jogo Ele tem que escolher eliminar Cassiopeia Oriana primeiro Porque elas tem menos vida Elas aceitam mais Esse combo Da área Então vamos ver se é isso que ele faz Level 9 Para os Bronze Só a Oriana que não Deve pegar já já O Twitch é outro Que deve morrer fácil O Encanto Quase Tava na mira certa Um passo atrás Para a Oriana Ela conseguiu desviar E o Forlan tá aí Aproveitando E abusando dos ataques básicos Da Ary Para destruir a torre Ele já tirou Metade da vida Pouquíssimos Bronze É Pouquíssimos desafiantes Aqui do 1 vs 5 Conseguiram destruir Atirando os Bronze Se não me engano Um ou dois agora Foi o máximo Então Momento Momento épico Momento Muito importante Do 1 vs 5 Que é o Forlan Empurrando a rota do meio Forlan Vai chegar Os Bronze estão com muito medo O Forlan vai aproveitando O Encanto Nossa Eu vi esse Encanto pegando O Thresh toma O Pacito Por lado do Forlan O Forlan tenta desviar de tudo A Oriana dá alguns ataques O Twitch chega pela linha de frente O Thresh toma bastante dano da Orbe Tá complicado Os Bronze não conseguem encaixar o combo No Forlan A gente vê a diferença De você ter 5 jogadores mesmo De um elo mais baixo Contra um desafiante Um profissional Como ele consegue desviar Do controle de grupo Como ele consegue encaixar O dano na hora certa Pegou Sentença Foi Incendiar Com a caixa O Forlan deu flash O Encanto pegou no Twitch Lá atrás O foco era no Thresh Mas Encanto pegou no Twitch E o Forlan sai com vida Quase eliminando dois jogadores ainda Na verdade o Forlan não voltou pra base Ele tem 1400 de ouro Não voltou pra base Ainda vai farmando um pouco mais Fixa 1500 de ouro agora Ele não tem o teleporte Ele sabe que se ele for pra base Essa torre já é o vice Sentença do Thresh Passa longe de novo O Forlan utiliza as suas habilidades Pra farmar E agora ele vai ter que ir pra base Vamos ver se vai dar tempo Ele ir pra base E voltar correndo Aí com a sua área 1560 de ouro A build dos bronzes Aí ó O Twitch fazendo dano O Vega que tá morto Tava com AP E a Cassiopeia fazendo mana Com poder de habilidade Ele fechou a pistola Laminar Hextech Para a sua área Primeiro grande item Forlan E primeira grande conquista Dos bronzes Eles extraem a Tirum Da rota do meio Bom Ouro Para os bronzes O First Brick Na mão deles E mais espaço no mapa Para tentar criar jogada Para cima do Forlan Tá todo mundo dando recal Sobrou somente a Oriana E o Thresh Thresh também vai dar recal Forlan já tem ultimate Pode ser um bom momento Para o Forlan Tentar alguma coisa Olha O Thresh Tentou o fake do fake No fake E não deu certo Forlan vai encostar na torre Com a pistola Ele tem um pouco de dano De ataque Tem a lantera Será que alguém vai clicar? O Encanto não pegou No Thresh Nem na Oriana Meu Deus O dano que ele deu na Oriana Nossa A pistola Laminar Foi ativada com ultimate Ele explodiu A Oriana Nem vi o que aconteceu O Encanto Era o Twitch Meu Deus Um de vida Tambou o kill Para o Forlan Ele consegue Três abates No 1x5 E agora está Contra dois jogadores Vai pintando Um novo vencedor Do quadro O Forlan Só tem que eliminar O Thresh E a Cassiopeia Para vencer O 1x5 Ele foi pego A Cassiopeia pode ir para cima O Encanto pegou Ele desviou Muito bem do ultimate Tem um escudo Não é o suficiente Lanterna A Cassiopeia continua Meu Deus Ele vai perder O Flash Incendiar O Forlan Perdeu No 1x2 Sensacional O que faz A Cassiopeia E o Thresh Conseguem eliminar E vencer o Forlan No 1x5 Um dos Quadros Dos vídeos Mais épicos O que fez o Forlan E o que fizeram Os dois bros Que restaram Foi sensacional E eu agora É claro Vou conversar um pouco Com o Forlan Para saber O que houve Bom pessoal Estou aqui com o Forlan Então vamos fazer Conversar um pouquinho Com ele Primeiramente Forlan Muito obrigado Por ter participado No 1x5 Espero que você tenha Se divertido Segundamente Quero saber Por que você escolheu a Ary Qual era a ideia Por ter a Ary No 1x5 Por que eu escolhi a Ary Porque Eu queria buildar Hackstack Já pensei em Buildar Hackstack Ia poder ficar Na lane Sempre pressionando Sempre ia ter o push Porque eles vão Ficar levando muito Atrás Então eu consegui Levar mais torres Que ele Dar win Matar os caras Ter sustento Acho que foi o melhor Herói Se eu moscasse Eu tinha ult Para sair Eu não queria morrer Eu achei bem Criativo Você pegou a Ary Falei Pô legal Você foi fazendo a build Eu fui falando Nossa legal Ele está indo para esse lado Da build Bacana E me diz uma coisa Você foi bem paciente O que poucos jogadores São pouquíssimos Você esperou Os momentos certos Foi para a base Na hora certa E o que aconteceu Naquele finalzinho Ficou você Contra a Cassiopeia O Thresh Já era Venceu O que você errou ali? Então Na época Eu fui meio desumilde Eu podia só ter voltado Base E ficando Controlando a wave E moscado Pegando os caras no charme Mas eu confiei Na minha outplay Tentei desviar do hook E acabou que o cara Jogou melhor que eu Eu só morri Foi muito bom Foi um dos 1x5 mais daoras Que eu já gravei Foi muito legal Esse final aí Obrigado por ter participado E o tempo é seu Se você quiser divulgar Alguma coisa Falar alguma coisa Para a galera Que está assistindo Fica à vontade Demorou E é isso Muito obrigado E a gente se vê na próxima Galera Fui E a gente se vê na próxima E aí Obrigado.